Casos de Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura, com o passar do tempo, eles haviam diminuído. Agora, nessa semana, os casos voltaram a ter um acréscimo e isso acaba trazendo preocupação tanto para a população quanto para a saúde aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia aqui do município, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. É um reflexo das reuniões, dos encontros de final de ano, das festas de Natal e Ano Novo. E hoje nós estamos com mais de 80 casos de Covid-19 aqui no município. Nós pedimos, então, que a população evite, continue se cuidando. Nós estamos aguardando hoje a chegada de mais vacinas, mais doses de Pfizer. Nós conseguimos um pouco de doses de Pfizer. O Estado ainda não encaminhou as doses, nós estamos no aguardo. E pedimos para a população se cuide. E nós estamos também com casos de influência. Temos 26 casos confirmados de influência no município. Amanhã nós estaremos fazendo uma vacinação aqui no setor de epidemiologia, ao lado da emergência do hospital, de 8 a meio-dia. Então, quem não se vacinou contra influência, procure se vacinar e da Covid também. A influência é algo sério, pode levar à pneumonia, pode levar a óbito, principalmente pessoas mais vulneráveis. Então, é importante que toda a população se vacine. Quem puder, a partir de seis meses, já pode vacinar. E quem não fez a vacina no ano passado. Nós ofertamos a vacina no ano passado, fizemos diversas campanhas, mas, infelizmente, a adesão dos munícipes de Rolim de Moura foi muito baixa. E agora, no final do ano, começou a crescer por conta dos óbitos ocorridos aí no Estado. Nós temos, em média, um pouco mais de 700 doses de vacina da campanha anterior, do ano anterior. Vai ter uma nova campanha esse ano e, quando acabarem as doses, a gente não tem mais doses, porque é o Estado que nos encaminha. Essas doses foram da sobra da campanha anterior. Na verdade, assim, a população deveria ter sido vacinada, não foi. Fizemos diversos apelos, campanha, fizemos busca ativa, mas a população não aderiu à vacina de gripe.